Olá meu amigo, meu irmão em Cristo, você que não vai para o culto ao domingo porque a sua igreja vai estar fechada. Eu sou Clarissa Tessio, eu estou aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco e desde ontem eu estou em contato com pastores, líderes religiosos do nosso estado para tratar dessa nova medida arbitrária e constitucional que é esse decreto aqui no nosso estado onde nos finais de semana teremos as nossas igrejas fechadas. Quero parabenizar os pastores, os líderes religiosos, padres também, que estão se mobilizando para que essa medida seja derrubada. E faço também meu apelo ao presidente dessa casa, deputado Heriberto Medeiro, para que paute esse projeto de lei na nossa sessão plenária amanhã para que seja votado pelos deputados estaduais que representam o povo de Pernambuco para que a igreja seja reconhecida como atividade essencial porque nós cristãos já sabemos muito bem que ela é.